A gente fica mordido, não fica Dente, lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço Do meu toque grosso, com medo de te transpassar Peguei até o que era mais normal de nós E coube tudo na linha de mão do meu coração E láôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Curdido não ficar, dente e lábio, teu jeito de olhar Me lembro do beijo em teu pescoço, do meu toque grosso Com medo de te transpassar e transpassei Peguei até o que era mais normal de nós O que era mais normal de nós E coube tudo na linha de mão do meu coração Peguei até o que era mais normal de nós O que era mais normal de nós E coube tudo na linha de mão do meu coração Deixa eu bagunçar você 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 A gente fica mordido, não fica Deixa eu bagunçar você Legenda Adriana Zanotto